Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo passado eu mostrei que a gente pode fazer uma farm de dinheiro aqui, pegando esses Big Mushrooms. Peguei alguns, não muito, peguei uns 126, vendi e estamos agora com 80 mil, né? Não apareceu aqui, mas não é tanta grana assim, mas pelo menos vai quebrar o galho, pelo menos pra esse começo, esse meio de jogo, na verdade, né? Então, olha, com 86 mil, já vai servir bastante pra comprar algumas coisas mais pra frente, conforme forem aparecendo pra gente poder pegar, né? Outra coisa que aconteceu também nesse meio tempo foi que, enquanto eu treinava o nosso queridíssimo Urshifu, o nosso cupufu evoluiu pra Urshifu, acabou evoluindo pra esta forma daqui, acho que é o Rapid Strike, né? Esse daqui, e eu acabei dando no Luke Egg pra ver se acelerava o level up dele, porque era o nosso Pokémon mais pra baixo. Mais pra baixo em questão de level, né? Então vamos lá, vamos fazer o nosso rival aqui. E cara, esse cara da Equipe Rocket aqui deve ser alguma coisa. Ah, tem batalha com ele, véi. Tá, Flame Burst. Beleza, deu boa. Deixa eu ver o que que ele vem mais. Cubone? Cara, eu vou trocar, véi. Não sei porquê, mas o Blastoise é um dos que mais tá ganhando XP. Então... Sei lá. Sei lá porquê. Deixa eu só fazer o nosso. É... Aí. Deu boa. Vamos lá. Vamos lá. Vencemos esse cara da Equipe Rocket. Por algum motivo ele tava ali. Achei que ele ia me entregar alguma coisa, não me entregou. Deixa eu só falar com essa galera aqui. Vai que alguém me dá alguma coisa de útil. Ah, dá alguma coisa. Não. Também não. Também não. E vamos para o nosso queridíssimo rival. Vamos lá. Save State aqui, bem de boa. Vamos ver o que a gente vai ter por enfrentar aqui. Cara, eu vou de Flame Burst. Uh, deu boa, hein. Ah, veio você, né? Dragon Rage. Ah, ele já tem Mega, véi. Putz, ele já tem Mega, cara. Deixa eu ver o meu aqui. Será que é um Mega Punch? Não, Mega Punch não. Psyche. Uh, Psyche que nem afeta. Nossa. Então talvez aqui um Ice Fang seja... Ice Fang até que é bem útil, né? Se acertar. Aí, acertou. Boa. Deixa eu ver. Eevee. Eevee a gente vem aqui. Curchifo. Vamos aqui de Brick Break. Aí, deu boa. Pidiot a gente vem com Legend. De Thunderbolt. Beleza, derrubamos. Arcanine eu vou vir com Blastoise. Vamos de Water Pulse. Deu boa. E o Alakazam eu vou... Vou ficar com aqui porque ele tem o Bite, né? Vai ser útil. Se eu acertar vai ser bem de boa. Aí, deu boa. Beleza. Vencemos o rival aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos seguir lá para a cidade da Erika, né? Fizemos essa parte da batalha aqui contra o rival. Então agora a batalha da Erika. Que nos espera, né? Pô. Fazer a Erika. Aqui eu também já batalhei contra alguns desses treinadores, né? Não todos. Alguns só. Thunderbolt. Em cima do Bidoof. Deus, Pokémon. Os Lopouco vai tomar... Vai tomar... Thunderbolt. E o Pérsian. Uh. O Pérsian veio forte, hein? Aí, beleza. Pô. Chifou aqui. Vai ser o último... Ah, esse aqui vai ter... Ah, deu boa. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Peraí. Esse professor ali... Ah, eu vou ter que passar... Nossa, tem um azar diferente aqui. Esse cara aqui é batalha. Imaginei. Dragon Rage? Não. O Chifou. Break Break. Mais um Break Break. Mais um. Deu boa. Tá. O que a gente tem aqui? Ah, a gente tem o... O Tutor. Beleza. Ah, ele precisa de setas pra ele ensinar golpes pros nossos pokémons. Esse cara aqui dá pra ele olhar pro lado. Ah, aí. Agora ele olha pra lá. Deu boa. Deu boa. Vambora. Partiu de seta da Erika. Oh, Lucas. Aqui. Uh, já tem batalha logo de cara aqui. Vamos de Waterpulse. Waterpulse. Deu boa. Mais um. Ah, Serfete. Vai de Waterpulse. Tá. Vem o Chifou. Você vai ter primeiro. Aí. Nossa, mano. O Chifou ganhou no limite, cara. Tá. Vamos ver só pra que lado é a cidade da Erika. Nossa, eu passei dessa batalha muito na sorte, véi. Aqui a gente tem o quê? Big Mushroom. Beleza. Mais um local pra fazer um farmzinho de dinheiro. Tá. Vamos direto. Aqui deve ter item. Quer ver? Não, não tem. Vamos direto pra Erika, né? Eu quero ir direto pra ela. Pra ver o que que teremos aqui. Deixa eu só aproveitar. Ah, o Shrezad tá por primeiro. Tá. A gente tem vários caminhos pra chegar até a Erika, né? Ó. Ah, dá pra fazer a Erika direto? Ah, não. Ah, dá pra fazer a Erika direto, né? Então dá um save state e vambora. Erika direto. Qual que é o level? Eu level 48, cara. Certeza que o Shrezad aqui vai apanhar um pouquinho. Certeza. Não vai aprender Revenge. Vai vir de Tangela. Aí, deu boa. Vai, Plume. Aí, deu boa. Nossa Senhora, Shrezad. Obrigado. Parasect. Aí, deu boa. Vai, 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 vai. E Venussouro. Ah, o Mega. Tá, mas peraí. Tem aqui. Tem esse Fang. Tá, peraí. Esse Venussouro vai nos incomodar, hein? Ou nem tanto. Ah, nem tanto, véi. Boa. Boa. Ele quer aprender ElectroWeb. 55,95. Não vai aprender ElectroWeb. Tá, beleza. Ganhamos da Erika, hein? Tem umas áreas específicas que você pode entrar aqui pelo caminho dela, né? Não é qualquer área. Beleza. Ganhamos dela. Bem de boa. Isso foi bom. Assim é bom. Assim que eu gosto. Tá, vamos lá. Vamos para... Peraí. Vamos primeiro pegar a Coin Case aqui. Peraí aqui a Coin Case. Beleza. Agora vamos para o esconderijo da Equipe Rocket, né? Fazer o nosso primeiro encontro com o Giovanni. Opa. Vamos para cá. E aqui. Tá. Vamos aqui falar com esse cara. Aqui temos uma batalha. Opa. Golpe errado. Usa o Flame Burst. Caraca. Os Pokémons... O... A dificuldade desse jogo aqui é bem maior do que do FireRed normal. Bem maior. Thunderbolt. Thunderbolt. Deu boa. Aqui prender Hydro Pump. Não vai prender. 80 de Accuracy. Acho baixo, hein? Tá. Beleza. Vamos lá. Rocket Hideout. É... Eu nunca lembro. É aqui. É aqui. Acho que é aqui, né? É aqui o Pepe Up. Deixa eu batalhar com esse cara aqui já. Aqui vamos de Psychic. Ou Mega Punch. Mega Punch foi mais útil, né? Aí. Deu boa. Quillfish. De... De Hissui, né? Não se acertou. Quer dizer, não acertou ele, né? Aí. Deu boa. Esse aqui não tem caminho, né? Não. Esse é caminho. Tá. Vamos descer aqui. Agora aqui a gente vem pra cá. Pega esse item. Volta. Pega esse item. Vem pra cá. Vamos ver agora. É só subir aqui rapidão. Opa. Essa aqui não precisa fazer. Essa botar... Ah! Essa botar também não precisa fazer. Fui no lado errado, velho. Coffin. Vamos de Thunderbolt. Aqui vamos de Crunch. Ou Ice Fang. Dragon Rage. Ah! Dragon Rage, Fambler. Blastoise. Vamos lá. De Water Pulse. Deu boa. Tá. Não era pra cá, né? Uh! Batalha é totalmente desnecessária. Deixa o Water Pulse na frente. Aí. Deu boa. Ah! Ticket também já foi. Air Bok. Ah! Perdemos, velho. Troca. O Flávio de dinheiro vai embora desse jeito. Tá. Peraí. Vamos... Só relembrar o caminho, né? Não é só... É aqui, ó. Ah! Tá certo. É pra cá, Lucas. Esse aqui. E aqui a gente tem esse mini puzzle para resolver. A gente vem pra cá. Deu boa. Aqui pega o Black Glasses. Daí aqui a gente desce. Aqui temos um item. Max Ether. Boa. E aqui a gente tem... Ah! Batalha automática. Ele já tá com o item no chão, né? Flame Burst. Cara, isso aqui... Essa batalha com o Giovanni não vai ser fácil não, hein? Vai ser nada fácil. Vai. Valer Pulse. Deu boa. Defeitei. Beleza. Só vim pra cá agora. Volta. Opa! Aproveitar. Vamos pegar aqui. Harry Candy. Boa. Sobe aqui. E a gente passa por aqui. Só vem pra cá. Vem aqui. Passa pra cá. Beleza. Aí vamos pro andar 4. Boa. Aqui temos item. Tá. Tem esses dois capangas, né? Dá um save state aqui. Como é que tá o nosso time? A charidade tá baleada, né? Tá. Mas vamos lá. Aqui eu vou de Psíquico. Psíquico. Deu boa. O Bok vai tomar dois Psíquicos. Também já era. Pior é que é isso, né? O Psíquico aqui do Mil tá com muito... Com pouquíssimo PP. Se bem que eu acho que eu tenho um PP Max, né? Acho que ia ser útil. Deixa eu ver aqui. Cadê o PP Max? Não, PP Up. Aí. Deu boa. Deu pra aumentar, pelo menos. Ó. Deu mais 4 opções de usar. Não vai aprender Ring Dance. Jogar o Tick, não. Vamos de Psic. Boa. Cleaver. Hum. Ah, vai de Psic. Então vem você. King of Ice Fang. Não. Dragon Rage. Ah, que droga. Thunderbolt. Thunderbolt. Deu boa. Tá. Antes de ir pro Giovanni. Aqui, ó. Harry Kent pra trazer alguém de volta. Pior que eu não tenho... não tenho poção, né? Não tenho poção, né? Vamos usar uma Pokébola. E aqui é aquele esquema, né? Ele vai nos dar o item. O item já tá no chão, na verdade, né? A gente tem que ganhar dele pra poder acessar o item. Tá. Deixa eu ver aqui. Flame Burst. Tá. Só caiu, né? Mas é aqui o Blastoise. Aí, ó. Deu boa. Raidon. Vamos no Blastoise. Deu boa. E o Stilix. Vamos no Blastoise. Ah, droga. Tô fechando o Chifu. Deixa eu ver aqui. Um Brick Break. Um Night Slash. Um Brick Break. Aí, eu vou. Ganhamos. Nossa. Ganhamos com muita sorte, velho. Imaginei que ele ia sair. Beleza. Tá. E tem mais uma batalha aqui pra fazer, né? Aqui, ó. Thunderbolt. Ih, caímos. Hehe. Pelo menos eu cheguei mais rápido no... No... No Pokémon, né? Deixa eu aproveitar e ver. Aqui, rapidão. Pegar o chá. Com a velhinha do chá. Também ver o que temos no Market, né? Pra vender. Pô. Deve ter... Se já tem Luke Egg nos primeiros 100 Pokémons. Aqui no Shopping vai ter tudo, né? Deixa eu ver. O que temos aí no primeiro? Uh. Você pode comprar as Mega Stone. Legal. Mega Charizard X. Vou comprar do Blastoise. Lakazan. Pinsir. Kangaskhan. Faros. Aldite. Azumiru 2. Green Orb. Blue Orb. Red Orb. Olha só. Camerote. Nenhum fake Mega, né? Só os Mega aqui já existem. Green Ninja Ash. Olha só. Aí, ó. Ah, valeu a pena. Vou ter olhado o Shopping. Aqui não vemos nada. Nada. O que que temos aqui? Tem um carinha aqui. Nada demais. E você compra Harikindi. Caraca. Caraca, velho. Dá pra comprar Harikindi aqui, velho. Aqui compra os TM. Aqui dá pra comprar mais TM. Aqui compra itens não tão úteis. Tá. Deixa eu ver uma parada também. O Pokémon lá de cima é gratuito, né? Que a gente pode pegar. Quem será que é? Não tem? Ah, é aqui. Quem quer o Pokémon gratuito? Ou não tem? Tem. Tá. Ele só vê os EVs. Ah, aqui só dá pra ver os EVs. Ele não... Peraí. Eu tenho meu... Eu troquei a minha utilidade pelo Invissauro. Ah, não acredito nisso. Tipo, aí existe... Dá pra refazer? Ah, aqui na verdade... Caraca, velho. Caraca. Dá pra ter qualquer... É o Honor Trade, velho. Nossa, mano. Que massa, velho. Nossa, vou lá capturar os Pokéons pra gente montar um Mega Time. me